Então, eu vou iniciar já colocando os ingredientes aqui na bacia, assim não estica muito o vídeo. Aqui dentro eu vou estar colocando os ovos inteiros, o óleo, a água, o leite. Agora você vai misturar bem isso aqui até desmanchar os ovos. Um minutinho, tá bom. Vou juntar o fermento, vou juntar a farinha de trigo e vou mexer bem. Ela fica líquida assim mesmo, tá? Desse jeito. Ó, mexe bem até dissolver toda essa farinha de trigo no creme. Vai ficar um creme, gente. Depois que você dissolveu direitinho a farinha de trigo no leite aqui, você vai colocar tempero a gosto. Aqui no caso eu vou estar colocando sal e orégano. Coloca o sal aos poucos, pra não salgar o seu creme. Coloca sal, mexe e experimenta. Aqui eu tenho o frango cozido e já desfiei pra facilitar. Você pode misturar milho, você pode colocar ervilha, pode colocar cenoura. Eu vou estar fazendo hoje só com frango mesmo. Eu coloquei ele na frigideira e dei uma leve refogada com um pouquinho de sal, um pouquinho de alho, um pouquinho de cebola. Eu tô usando aqui essa mini marmitinha, ela é de 220 ml. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar anotadinho isso. Vou deixar os locais que eu costumo comprar, que o pessoal me pergunta bastante e por quanto eu vendo também. Eu vou iniciar aqui no fundo da marmitinha com um pouco do meu creme aqui, da minha torta. Com a ajuda de uma concha, pode ser. Vem aqui, ó. Lembrando que é bem líquido mesmo, tá? Agora eu vou vir aqui com o recheio, assim, ó. E vou colocar o franguinho desfiado. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar umas opções de recheio pra torta. Essa massa que eu fiz tem até na minha pochila. Ela é a massa básica. Nela você pode colocar o recheio que você quiser. Agora que eu fiz isso, que eu coloquei o frango, eu vou colocar uma pitada de orégano por cima. Se você não quiser, não precisa colocar. Com a ajuda de uma concha ou de uma colher, sempre mexendo o seu creme pra misturar, eu vou cobrir a parte que está o frango, ó. Não precisa encher muito, porque ela vai dar uma crescidinha. E você ainda tem a opção de tampar com aquele alumínio que vem por cima. Eu já coloquei nessa forma grande. Não precisa colocar água aqui dentro, não. Vou levar pra assar até dourar. Bom dia, meninos e meninas. Já é outro dia. A torta já esfriou. Ó que bonito que ficou. Lembrando que todos os ingredientes, por quanto que eu vendo, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. E ficou muito gostoso. Ó. Eu vou mostrar pra vocês como que eu embalo. A medida desse saquinho que eu uso é a mesma que eu uso pra embalar bom no copinho. Aí eu venho aqui, ó. Eu gosto mais assim. Eu espero primeiro esfriar totalmente. Eu gosto de entregar assim, porque a pessoa tá vendo a torta que ela tá comprando. Você pode amarrar um fitilho ou um araminho, aqueles que fecham a salgadinha aqui. Ou pode simplesmente tratar e dobrar. Pegar isso aqui. Pode dobrar pra cima e colar uma etiquetinha aqui. Aí você escreve torta de frango. Ou então pode dobrar pra baixo e passar um durex. Assim a pessoa vê o que ela tá comprando. E eu vi que chama muito mais atenção do que simplesmente você colocar a tampinha de alumínio aqui em cima. Se você preferir, vem com a tampinha de alumínio. Que vem junto com essa forminha de alumínio. Dobra aqui as beiradinhas e fica assim, ó. Aí aqui você pode colocar um carimbinho com seu telefone, uma etiquetinha com seu telefone, nome, telefone, endereço. Ou então você pode colocar aqueles adesivos com personagem pra festinhas. Pode vender na rua, ponto de ônibus. Aqui embaixo na descrição vou deixar o link do meu vídeo ensinando como e onde vender seus doces e os seus salgados. Se vocês tiverem alguma dúvida é só deixar aqui embaixo nos comentários. E até a próxima receitinha. Tchau!